Independente dos erros que o PT cometeu, o golpe foi muito claro. Eles não queriam um governo popular no comando do país. Hoje, golpe aplicado, tudo na realidade é permitido. Eu tenho um certo temor e fico até meio preocupado em expor essas minhas inquietações para não parecer pessimista e com isso dar chance até a que pensem que eu não estou mais aí para nada. É preocupante. Eu acho que do jeito que as coisas vão, com a imprensa, a grande imprensa agindo do jeito que está, os canais televisivos, os jornais, mesmo a internet, tirando os poucos e valorosos sites de esquerda, jornalísticos de verdade, que buscam a verdade, mesmo não sendo de esquerda. É muito difícil. Eu acho que tudo se aconchambra, tudo se passa por cima, tudo se resolve fechando os olhos e tocando o barco para ver qual é o próximo problema. Eles querem a reforma da Previdência de qualquer maneira para poder devolver o dinheiro para os bancos. E com isso eles estão obcecados e só querem isso. E para isso, realmente, os fins justificam os meios. E é isso que está acontecendo. E aí a grande imprensa passa a passar a mão na cabeça do Moro, passa a mão na cabeça do Bolsonaro e continuamos sem saber quem matou Marielle, onde está Queiroz e tantas outras coisas. Os vexamos internacionais, na realidade, para quem quer tocar o país do jeito que estão tocando, não tem a menor importância. O isolamento não tem a menor importância. Na realidade, o dinheiro, sim, tem importância. As relações comerciais têm importância. E aí os outros países do bloco capitalista também, ou capitalista, ou mesmo chineses, asiáticos, também têm o interesse principal no dinheiro e acabam passando por cima de tudo. Essas veleidades democráticas, de justiça e tudo, são nossas e cada vez resistem menos tempo. É preocupante, realmente é preocupante. E eu acho que se nós nos calarmos e nos cansarmos dessa batalha quase inútil, mas que no fundo não é, isso vai acontecer. Mesmo que a gente continue na batalha, isso pode acontecer. Mas cabe a nós resistir. E a resistência é a única coisa que nos resta, enquanto não estivermos na cadeia. Então, eu espero que a democracia se mantenha mesmo capenga, para que a gente possa continuar resistindo democraticamente. Porque o que eles não queriam mesmo era um governo de esquerda. O que eles não queriam mesmo é o Lula ganhando novamente a eleição. E por isso vão passando a mão na cabeça de quem fez de tudo para ele não se candidatar. Mas, como não dá para enganar todo mundo o tempo todo, torcemos aqui para que a verdade fique cada vez mais escalafobética, mais evidente, para que a gente possa, ao menos, se não mudarmos o rumo das coisas, dormirmos com a consciência mais tranquila, que é uma coisa que eles realmente não fazem. Enfim, continuamos aqui na nossa briga. Espero que vocês continuem aí também assistindo a esses vídeos e a todos os outros. Paulo Henrique Amorim, Brasil 247, The Intercept, tudo aquilo que nos dá pelo menos um alento de que alguma coisa pode um dia, quem sabe, vir a acontecer. Até a próxima. Inscreva-se aqui nos vídeos do YouTube do Jornal do Brasil e clica no sininho que você vai ser avisado toda vez que uma nova reflexão desse tipo for postada. Até a próxima.